Terminando aqui, a gente não para, terminando aqui o projeto do estúdio de Andresson Costa, a SDR Digital. Aqui ó. Aqui a gente faz acontecer, tem que fazer acontecer. Se você não fizer acontecer, olha pra mim, ninguém vai fazer acontecer por você. E eu tenho o prazer de fazer, isso é o melhor, fazer acontecer. Aqui nós chutamos a bola pra cabecear e fazer o gol. Bora? Não sei se vocês sabem, mas eu já fui pedreiro. Fui não, que a gente nunca deve ser, né? Aí como é que faz a massa. Eu já fui pedreiro. Quando eu quero fazer uma coisa, eu vou e faço. Tô nem aí, passou a opinião. Eu vou e faço. Sabe qual é o problema de muita gente? O que importa às vezes é o que as pessoas vão dizer. Eu não posso criar minhas oportunidades, não? Pode isso, já roubou nos mamões. Pode isso. Roubou nos mamões. Só eu, ué? Até a produtora Silvana está aqui fazendo massa, carregando bloco. Vai logo pegar o bloco ali e bota aqui. E vou roubar o limão. Vai logo pegar o bloco e bota aqui. Agora, bloco. Você quer só bloco? É, bloco, bloco. Ah, quero aí, eu quero mais. Bloco. Bora. Vai junto aqui, só para comer carne e tamo a breja. Quer quantos? O máximo você vai conseguir pegar. Bora, você também, Jacinda, bora? Não, não, então foia. Bora. O negócio de moleza. Eu vim para cá para se divertir. Vai aprender a trabalhar comigo. E agora eu vou pegar bloco. Bloco. Dois tapões, né? Só? Ótimo. Ixi, ixi, ixi. Bota aí. Isso, minha patroa, bota aí. O que muitos não sabem, que eu já fui o Pedro, né? E quando, você sabe que eu não sou muito de esperar por ninguém, né? Eu não sou muito de esperar. O tempo não espera por ninguém, porque temos que esperar por alguém. A lua está chegando e vai brilhar. A gente está com a minha colher aqui e subiu, ó. Não tem linha, não. Não vou na linha, não. O que é de linha é quando ele... Levar de linha, vai pra... Quem tem noção. Quem tem noção não precisa de linha. Quem tem noção não precisa de linha. Eu não quero saber que não vai dar o que vai ser Mas pensando no bem, no bem, no bem, no bem de lá em cima Eu vou me derrolar, fui de beijar Eu vou me derrolar, fui de beijar Eu vou me derrolar, fui de ver se eu vou me derrolar Por mim, não vou me derrolar, por você de ver pra mim Estou metendo louco aqui, viu, para sair o estúdio do Andresson Costa. SDR Digital. Eu já meti o louco por aqui, já fechei a janela. Eu desenrolo, viu? Eu crio minhas oportunidades, não espero por ninguém não. Tem que fazer, eu vou lá e faço, porque ninguém vai fazer por você, então se você sabe e pode fazer, faça. Eu já criei minhas oportunidades, eu já meti o louco na parede aqui.